Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero trazer um vídeo pra vocês hoje, um vídeo diferente Ô glória! É, talvez você não esteja entendendo nada Eu dentro desse buraco aqui E fazendo um vídeo pra vocês Mas é pra mostrar pra vocês Que Tudo aquilo que a gente quer conseguir na vida Por mais difícil que seja É possível Não vai ser tão fácil Não vai ser tão fácil, mas é possível E eu quero mostrar através das minhas experiências de vida Nesse vídeo e nos próximos vídeos É, todos os meus objetivos que eu alcancei É, porque eu sempre acreditei As possibilidades eram baixas, eram mínimas Mas eu sempre acreditei E você Que muitas das vezes pensa que não vai conseguir alguma coisa Porque você ganha pouco Porque você não tem estudo Porque você Não é uma pessoa de família rica Mas preste bem atenção Tá cheio de informações aí na internet Cheio de informações De como você conseguir E realmente é possível Né Eu quero te dizer uma coisa Persista, persevere Agora tem os segredos da vida Pra gente ter sucesso na nossa caminhada Um dos primeiros segredos É a gente honrar pai e mãe Ser um bom filho É, independente da situação que seja Devemos honrar sempre pai e mãe Também precisamos Claro, acima de tudo Acreditar que existe um Deus no céu Que manda a chuva pra todos E que é possível aproveitar as suas bênçãos Né Então primeiramente temos que acreditar em Deus Como soberano, criador do universo Honrar pai e mãe Né Acima de todas as coisas aqui na terra Porque é um mandamento com promessa E acredite Vale realmente apenas ser assim Vale perseverar nessas coisas Por quê? Porque são receitas infalíveis São dicas São segredos São fórmulas Pra gente ser bem sucedido na vida E também a outra coisa Uma das outras coisas também É considerar sempre o nosso próximo O nosso semelhante Onde quer que passemos E eu tô aqui dentro desse buraco Vocês não tão entendendo Por que eu tô dentro desse buraco Mas esse buraco aqui é uma meta Então pra você conseguir Seus objetivos na vida Antes de tudo Trace meta Trace a meta Por quê? Se você sabe onde você está Você pode traçar uma meta Pra você traçar uma reta Você só precisa de dois pontos Um ponto inicial E um ponto final Então se você tem o seu ponto inicial Você traçou a meta E você sabe onde você quer chegar Aí é fácil você traçar ela Eu nesse buraco aqui Eu quero construir um tanque Pra armazenar água Para a plantação E também criar uns peixes Não posso trazer uma máquina Não tenho condições É muito caro aqui Não quero um tanque muito grande Então eu O que é que eu tenho que fazer aqui? Cavar Mas observe uma coisa Na vida também Você tem que ter Escolhas certas No momento certo Com isso eu quero dizer Que você tem que aproveitar Oportunidades Um dos segredos da vida também É você aproveitar as oportunidades Eu quero cavar aqui Esse barro é muito duro Quando não está chovendo Mas Quando está chovendo É mole Então eu aproveitei agora Que estava chovendo Não ia cavar agora Mas eu aproveitei agora Que estava chovendo Pra quê? Pra cavar Agora por que? Você me pergunta Porque a terra está Molhada Com a terra molhada Ela fica mole Então aqui ó Ontem e hoje Ontem eu trabalhei Um pouquinho de manhã Um pouquinho de tarde Pouca coisa Hoje iniciei agora de manhã Olha o que eu já fiz aqui Porque eu aproveitei o que? A oportunidade Então Aproveite as oportunidades Que surge na sua vida E corra atrás Invista Acredite nos seus sonhos Então se você tem um sonho E você Acha isso difícil Ou impossível Aí você não vai conseguir Mas se você acreditar nele Mesmo que as outras pessoas Diga o contrário Diga que você não consegue Diga que você Que é difícil pra você Mas se você acreditar Em você mesmo Confiar naquele lá de cima E saber que a sua trajetória É uma trajetória Que honra pai Que honra mãe Que respeita E honra o seu semelhante Pode acreditar Que vai dar certo Corra atrás Invista nos seus sonhos Acredite em você mesmo Porque você consegue Porque muitas pessoas Não acreditam na gente E se a gente não acreditar Na gente mesmo Não consegue Então traça sua meta Saiba onde você está Saiba onde você quer chegar Que você vai conseguir Eu tô cavando esse buraco aqui Sozinho É Sozinho Mas a terra está molhada Se eu estivesse com a terra seca Não estivesse chovendo Com certeza não alcançaria Tão rápido Levaria mais tempo Mas eu não estou Observando o tempo Observei Estou observando o que? A oportunidade Então se eu for esperar Alguém me ajudar Se eu for esperar Alguém vir aqui Quando eu cavarei Isso aqui? Quando eu vou cavar Ou quando eu cavaria? Mas eu aproveitei a oportunidade Mesmo sozinho Entendi e medi As consequências Que eu poderia alcançar E tô vindo aqui No meu objetivo Onde eu já estou Então não muito tempo Eu conseguiria fazer Esse tanque Se Deus permitir Então é isso aí pessoal Acredite nos seus sonhos Acredite que você vai conseguir Olha como a terra tá mole aqui Ó Ó Ó Eu bato aqui a molinha Ó Ó Tá vendo? Então é isso aí pessoal Sozinho Eu tô conseguindo O meu objetivo Tem coisa pessoal Que você consegue só Mas tem coisas Que você não consegue só Você tem que ter Uma ajuda de alguém De um companheiro De um amigo Né? Ou pagando Ou sem pagar Mas tem coisas Que dependem só de você Que dependem só de você E Deus Aí você consegue Então tem coisas Que é só pra você fazer Não espere Alguém vir lhe ajudar É isso aí pessoal Deus abençoe Persista nos seus sonhos Traça sua meta Que você vai chegar Até o seu objetivo final Deus te abençoe sempre Em nome de Jesus Deus te abençoe sempre Deus te abençoe sempre